Oiê, seus lindos! Mais um vlogzinho aqui no canal. Vou começar ele aqui na rua. Nossa, mal andei e já tô cansada. Eu tô precisando andar, sabe? Porque não posso ficar muito tempo parada. Precisa me movimentar, pode drombose, essas coisas. Também só pra não ficar deitada comendo, né? Enfim, hoje eu já fui resolver várias coisas. Fui no dentista, fui na drenagem. Agora eu tô indo na farmácia, ver se eu acho umas coisinhas que eu tô precisando. E uma coisa que eu sempre falo e eu queria saber se alguém se identifica. Alguém aí que já operou. Eu ando assim, ó, segurando o peito. Vai que cai, tô brincando. Mania de segurar assim, parece que fica mais seguro, sabe? Coisa de gente louca, tá, meninas? Mas eu sei que muita gente que operou também tem essa mania. Enfim, tô indo lá. Já, já eu falo com vocês. Já tô em casa. Queria mostrar pra vocês, gente, que meu quarto tá praticamente todo desmontado. Porque o que acontece, se você não sabe, tá rolando um projetão aí de reforma pro meu quarto. Eu ainda não postei esse vídeo pra vocês, mas eu vou postar lá com a Cami Galeano, com a minha arquiteta. Vocês vão ver, vai ficar incrível. Então a gente já tá desmontando o quarto. Todas minhas maquiagens saíram daqui. O criado mundo tá todo vazio, porque ele vai ser reformado. Esse e aquele ali. A gente tirou tudo de cima da minha mesa e tá tudo ali, ó. Nesse nicho que o nicho vai ficar. Então o meu quarto tá esse caos. Fiquem ligados no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa mudança aí. Queria mostrar pra vocês alguns recebidos de duas lojinhas diferentes. Esse aqui é da Store Jolie. Vocês acham lá no Instagram. Aqui, ó. Store Jolie. Ela me mandou essa pantacura aqui, bem lindona. E me mandou essa jogger. Eu não sei como fala, mas é aquela que tem o elastiquinho. E elas são bem lindonas. Então, se vocês quiserem, tem cupom de desconto de 15%, que é o Gabi Moretti. Se vocês tiverem interesse, elas têm várias dessas roupinhas aí que estão na moda mesmo. E aí eu recebi da Lelá, que eu até postei no Instagram hoje, esse body maravilhoso. Vocês não têm noção de como isso aqui brilha. O tecido é muito, muito, muito bom. É muito bem feito. E aí nas costas tem um super de um decotão. Eu acho que no corpo vocês conseguem ter uma noção melhor dele. E ele tá em promoção no site de 249x149, se eu não me engano. Essa loja é incrível. As roupas são muito boas. O tecido é maravilhoso. Bom dia, seus lindos. Hoje eu vim mostrar pra vocês esse body surreal que eu recebi lá da Lelá. Olha como isso daqui brilha. Agora, olha as costas do body. É toda aberta. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Ele brilha muito. O tecido é muito, muito, muito bom. Coloquei aqui agora com essa calça que eu recebi da Lulio. E ainda não tinha mostrado pra vocês, porque, né? Tá meio debilitada. Mas olha isso daqui. Que coisa mais maravilhosa. Um body, então, ficou surreal. E elas me mandaram também essa basiquinha preta, que eu acho que vai ser meio difícil de entender por aqui. Que aparece um pedaço do braço, sabe? Pra finalizar, a Lulio me enviou essa calça, que ela é uma flare linda de cirrê. Ela é toda trabalhada aqui na lateral. Brilha muito, muito. E vocês sabem que eu sou apaixonada pela Lulio, né? Não tem nem muito o que falar. Eu também postei lá no meu Instagram, junto com o Bori. Acho que vocês viram aí o lookzinho. Adoro receber coisas novas, porque assim eu consigo conhecer outras lojas também. Lojas novas, sabe? E eu amo de paixão. Aí eu falei pra vocês que eu fui na farmácia e eu quero indicar um negócio que eu comprei por lá. Eu tô muito apaixonada. Quem é meu fiel seguidor sabe que eu uso muito isso aqui. Eu dei uma parada, assim, de usar batom, sabe? E aí eu só passo esse negocinho da Nivea na boca. É um hidratante labial. E ele é vermelhinho, assim, e deixa a boca um pouquinho mais vermelha, sabe? Tem um cheiro maravilhoso. Eu uso todos os dias, sem exceção. E na farmácia eu vi esse novo, de Amora. Falei, meu Deus do céu. Aí pela cor, você acha que é super, né? Mas não, gente. Deixa uma cor mais bonita ainda que esse aqui eu achei na boca. Eu vou passar pra vocês verem. Tem um gosto e um cheiro que vocês... Nossa... Vocês não estão entendendo. Olha a corzinha que fica. Parece super escuro, né? Tá vendo que deixa um meio roxinho, assim? Ai, gente, eu adoro esses negócios da Nivea. Parece que eu tô fazendo merchan pra eles, mas não é, não. Eu vou tomar um banho, me trocar, ficar mais bonitinha, apresentável. E depois eu apareço pra vocês. Seus lindos. Tô pronta agora, arrumada, mais bonitinha. Porque eu tô indo comer fundi. Tô muito feliz, tô aqui. Com o negocinho de fundi. Gente, meu peito tá doendo. Desabafo. De uma recém-peituda. Gente, pelo amor de Deus. Eu esqueci de gravar lá no fundi. Foi bem gostosinho. Aí eu voltei pra casa já cedo, meia-noite. Porque amanhã cedo eu tenho consulta. Então eu vou sair de casa às sete horas. Vai ser minha segunda consulta pós-operatório, assim. Então eu vou ver como que tá aqui. A situação... Eu acho que amanhã eu já tiro os pontos. Mas de qualquer forma eu atualizo vocês depois. E aí eu tenho que fazer um correzinho pra resolver um negócio de multa lá na PQP. Bem longe de casa. E aí depois eu vou pro Gabriel. Porque eu vou desamarelar o cabelo. Porque ele começou já a dar uma amareladinha, tá vendo? Eu gosto dele loiro branco. Preciso arrumar aqui meu quarto, minha cama, minhas coças. Vou dormir, mas antes quero só mostrar pra vocês esse copo que eu ganhei da Kika. Beijo, Kika, sua linda. E ela que faz umas capas minhas aqui do canal. E olha que coisa mais linda. Good vibes, meninas. Se hidratem. Boa noite. Bom dia, seus lindos. Seis e pouquinho da manhã. Seis e quarenta, acho. Acabei de tomar um banho. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu tô indo pro médico. Depois eu vou fazer umas coisitas que eu acho que eu já comentei também. Gente, há tempos, hein? Que eu não acordava essa hora. Desde junho das minhas aulas. Tô desacostumada. Mas tudo bem. Meu banheiro tá um verdadeiro de um caos. Por causa do... Tá embaçado, né? Por causa da reforma do quarto. Então, tá tenso. Oi, mores. Fui no médico. Depois eu conto tudo direitinho pra vocês. Agora eu tô aqui na Armênia. Acabei de chegar no Detran. Pra resolver minhas coisas. E depois eu vou filmando pra vocês. O decorrer das coisas. Tô aqui agora. Já resolvi. Fui no banco. Resolvi meu negócio das multas. Tá, meninas? Porque eu também levo multa. E muitas, inclusive. E aí, agora eu tô aqui no metrô. Vou esperar a Xuliana. Que ela vai comigo fazer o cabelo. Ela vai, na verdade, transformar o cabelo dela. Eu acho. E eu vou só desamarelar o meu. Por isso que meu cabelo tá assim, sujo. Mas vai ficar lindo. Chegamos no Gabriel. Vou enaltecer a placa dele. Tô enaltecendo sua placa aqui. Que você tava feita. Ele colocou uma placa nova, tá bom? Que horas são? 10 horas da noite. A gente tá saindo agora do salão do Gabriel. Fala de novo a satisfação. Gente, é uma satisfação inigualável. É, eu não tenho palavras. A satisfação dele é do tamanho da falsidade dele, gente. Mas não tem problema, não. Ó, o meu cabelo. A gente... O que a gente fez? Tonalizou? Tonalizamos e fizemos uma reconstrução maravilhosa. E é isso, ó. Tô apaixonada. Cheguei em casa. Gente, fala se o Gabriel não arrasa muito. Na cor, no tudo. No cacho. Ele é sensacional. Tô muito feliz. Quem quiser, o salão fica em Santo André. Eu amo. Sério, ele é muito bom. Confio demais, demais, demais. Eu vou me despedir de vocês. Mas antes de eu fazer isso, eu quero falar aqui, pra quem não sabe, eu tô mudando o meu quarto com a Cami, que eu comentei hoje com vocês, um pouco mais cedo. E aí, eu quero dar um pequeno spoiler do que que tá acontecendo por aqui. Tipo assim, vou dar um pequeno spoiler do que já mudou aqui. Tá até com eco o meu quarto. Quem lembra do meu quarto, lembra que tinha alguma coisa aqui. Que as coisas mudaram. Tá ficando incrível esse projeto. Acompanhem tudo aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tipo assim, muito, muito, muito mesmo. Nenês, vim atualizar vocês sobre o médico, que eu fiquei te falar e não falei. Fui no médico, tá tudo certo, tá cicatrizando tudo bem, tirei os pontos. Não doeu, de verdade, não doeu nada. Algumas vezes me dava um arrepiozinho, assim, mas nem senti muito. E eu já tô liberada de fazer várias coisas, dirigir. E a única coisa que eu não posso fazer ainda é tomar só exercício físico, que é isso, é só depois de dois meses. Hoje já é uns dias depois desse vlog, eu tô aqui editando ele. Amanhã eu vou fazer várias coisas em relação ao meu quarto. Amanhã voltam minhas aulas também, então fiquem ligados aqui no canal. Tem muita coisa por vir. Ai, gente, sério, eu tô... Tô muito feliz e ansiosa. Amo vocês. E aí, se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever e comentar. E... Até o próximo vídeo. Tchau.